Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Notícia urgente. A Polícia Federal PF, de acordo com algumas informações dadas ao vivo pela Globo, encontrou durante a busca e apreensão, na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, uma proposta de decreto para que o Jair Bolsonaro do PL instaurasse estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral TSE, enquanto ainda era presidente da República. Até o fechamento desta nota, nem Bolsonaro e nem Anderson Torres se posicionaram. E você, o que acha desta declaração? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.